Esse também é da família. Esse é o Eurico, nosso guia. Ele é fantástico. Ele leva a gente para conhecer aquelas coisas todas, as aldeias, as montanhas. E ele fala daquilo tudo como se ele vivesse ali. Ele é incrível. Família mesmo, viu? Eu gosto mesmo das pessoas da nossa terra, dos nossos sabores, do fado. E tenho muito orgulho nisso, em mostrar a nossa cultura e os nossos costumes às pessoas. O nosso gosto natural por receber bem todas as pessoas, espelha séculos de uma cultura de abertura ao mundo. Em cada sorriso, em cada tentativa de falar uma língua estrangeira, em cada pequeno gesto, o nosso propósito é claro. Fazer feliz quem nos visita.